Os 20 elencos mais valiosos do mundo em 2023. Manchester City lidera a lista dominada por clubes da Premier League. Um levantamento da pluriconsultoria com exclusividade ao lance. BIS revela os clubes mais valiosos do futebol mundial. A análise leva em consideração apenas o valor de mercado de cada elenco e não inclui outros ativos das instituições, como estádios e centros de treinamentos, por exemplo. A última atualização do ranking usa como base os elencos dos clubes ao final de março de 2023 e inclui as transferências da última janela. Com planteios avaliados em 1,05 bilhão de euros, o Manchester City aparece na liderança da lista, um pouco à frente do Chelsea, 1,02 bilhão de euros. Os clubes estavam empatados no topo do ranking, mas os Blues perderam 30 milhões de euros em valor de mercado no último mês. Bayern de Munique, 979 milhões de euros, Arsenal, 890 milhões de euros, e PSG, 882,5 milhões de euros, completam o top 5 do ranking. A Inglaterra é o país com mais representantes no top 10. São cinco além do City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United e Tottenham. O primeiro clube de fora da Europa na lista é o Flamengo, que aparece na 65ª posição com elenco avaliado em 161,55 milhões de euros. Asterisco valores de mercado em 31 de março de 2023. Hum! Manchester City, ING, 1,05 bilhão de euros. Manchester City X Everton. Manchester City tem elenco mais caro do mundo, OL Scarf, AFP. O elenco do Manchester City chegou a superar a marca de 1,1 bilhão de euros em valor de mercado, mas sofreu uma desvalorização em fevereiro. O jogador mais caro do clube é o atacante Alan, que vale 170 milhões de euros e fica apenas atrás de Mbappé, 180 milhões de euros, no ranking global. Foden, Rodri de Bruyne e Bernardo Silva são outros atletas dos Citizens com valores de mercado superiores a 80 milhões de euros. 2. Chelsea ING, 1,02 bilhão de euros. Chelsea X Dinamos a grebe. Chelsea tem um dos elencos mais caros do mundo, foto, GLYN Kirk, AFP. Protagonista da última janela de transferência, o elenco do Chelsea chegou próximo a ultrapassar o valor de mercado do Manchester City, mas sofreu uma pequena desvalorização na última atualização da lista. As chegadas de João Félix, Mudrik e Enzo Fernandes, entre outros reforços, foram cruciais para o clube chegar à atual marca de 1,02 bilhão de euros. 3. Bayern de Munique. Ali 979 milhões de euros. Schalke X Bayern. Bayern tem a dono do segundo elenco mais caro do mundo, foto, AFP. O Bayern de Munique aparece na terceira posição no ranking e tem o jovem Jamal Muziala como principal ativo no elenco. De acordo com a última atualização do relatório, o meia é avaliado em 100 milhões de euros. O clube ainda tem quatro jogadores com valor de mercado na faixa de 70 euros e 80 milhões. Kimmich, De Ligt, Davis e Sané. 4. Arsenal, ING, 890 milhões de euros. Arsenal X Leads, Gabriel Jesus. Arsenal é novidade no top 5 dos elencos mais valiosos, foto, AFP. Atual líder da Premier League, o Arsenal é a principal surpresa da última atualização do ranking. O clube agora tem o elenco avaliado em 890 milhões de euros e subiu para a quarta posição. O Liverpool, antigo dono da posição, sofreu uma desvalorização e agora aparece na sexta colocação. 5. Paris Saint-Germain, França, 882,55 milhões de euros. O Paris Saint-Germain completa o top 5 com elenco avaliado em 882,55 milhões de euros. Vale destacar que o clube tem no elenco o jogador mais caro do mundo, Kelya Mbappé, 180 milhões de euros. O brasileiro Neymar, 79,1 milhões de euros. E marroquino Hakimi, 70 milhões de euros. São os outros representantes do time parisiense na lista no top 50 de jogadores com maior valor de mercado atualmente. O restante do top 20 de clubes mais valiosos do mundo. 6. Liverpool, ING, 879 milhões de euros. 7. Real Madrid, ESP, 854,5 milhões de euros. 8. Manchester United, ING, 795,7 milhões de euros. 9. Barcelona, ESP, 767 milhões de euros. 10. Tottenham, Otspur, ING, 680,3 milhões de euros. 11. Napoli, ITA, 629 milhões de euros. 12. Borussia Dortmund, ALI, 547,7 milhões de euros. 13. AC Milan, ITA, 547,25 milhões de euros. 14. Inter de Milão, ITA, 534,45 milhões de euros. 15. Newcastle, ING, 494,3 milhões de euros. 16. RB Leipzig, ALI, 487,3 milhões de euros. 17. Atlético de Madrid, ESP, 457 milhões de euros. 18. West Ham, ING, 451,5 milhões de euros. 19. Leicester City, ING, 443,1 milhões de euros. 20. Aston Villa, ING, 437,5 milhões. 21. ENDG, 451,5 milhões de euros. 22. 22.